Olá amigos, tudo bem? É mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu vou falar de um tema interessante que é o piso tátil, o nome técnico piso podotátil. E o que acontece? Esse piso aqui, ele mede cada lajota dessa, lembrando que é um piso, a gente chama de ladrilho, é cementício, tem espessura aqui de aproximadamente um centímetro, tem uma variação muito baixa, mas não chega a 1.3, 1.2 no máximo, tá? Ele tem essa superfície inferior para melhor aderência na larga massa de assentamento, tá? Então esse aqui, ó, são dois modelos, certo? Esse aqui é o piso direcional, tá? O nome já fala por si só, aqui é a imagem, né? Piso direcional. Esse aqui é o piso de alerta. Então, geralmente acontece isso, ó, deixa eu mudar aqui de posição. Então, a pessoa vai aqui, né? A pessoa vai aqui. E quando chega aqui, ele vai ter mudança de direção. Ele vem pra cá, ou pra cá, tá? Então, eu achei interessante mostrar pra vocês, lembrando que ele mede 20 centímetros, tá? 20 por 20. 20 centímetros aqui, 20 centímetros aqui, tá? 20 por 20. E é usado em praças, hospitais, escolas, creches, tá bom? Eu achei interessante fazer esse vídeo pra vocês, um vídeo rápido, só pra vocês terem uma noção do piso tátil. E tem mais vídeos depois lá no meu canal, se você quiser dar uma olhadinha, tem vídeos onde eu mostro como você vai fazer a forminha pra quando você tiver a calçada, não depois... Tem que cortar a calçada depois pra encaixar esse piso, ok? Eu fico por aqui, tá? Eu fico por aqui, se você gostou do nosso vídeo, dá um joinha aí, dá um like, se inscreva em nosso canal, assim isso nos ajuda a gravar mais vídeos. Toca o sininho de notificações, para que assim que a gente postar o vídeo, você vai receber esse notificado, tá bom? Aí você vai assistir, vai nos ajudar. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Até mais, Deus abençoe, um abraço. A gente se vê. Tchau, tchau.